Ao confessionário. Eu vou chamar o confessionário. Por favor. A Leão Jéssica tem que dar muitos beijinhos. A Leão Jéssica não pôs veneno, pois não? Não pôs sal. Como é que eu conheço a Leão Jéssica? Então prova. Tem que dar no bocadinho. Não pôs nada, estás pássaro. Coma lá, Leão Jéssica. Estou da mal boca. Antes disso, desculpe, Leão Jéssica. Poderia limpar os meus pés. As patas de Leão estão ensopadas. Falta a toalha. Ah, não, mas é melhor outra. Vai ficar a minha azul. Está na mala do Leão. Para não misturar. Não, estão aqui os olhos. Tem que estar assim. Estás com calor. Não, não estou. É. Isto é pesquim. É pesquim. Tem que te dar de mal, não é? Põe-se. Leão Jéssica que dorme com o Leão todas as noites. Pode passar para lá direito. Para a Leão Alexandra, minha irmã, passar para o lado esquerdo. Obrigado, Leão Jéssica. Melhou o Leão. Qual é que é a sua água, papá? Qual é que é a sua água? Gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar, tua fé e tua luz, tua juba. Como eu gosto da vida do Leão. Gosto de ficar ao sol, Leãozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar. Gosto de ficar ao sol, Leãozinho, de te ver o 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 sol, Leãozinho,